fala galera beleza hoje estou muito feliz em dizer que batemos a marca de 10 mil likes na página do brushwork ateliê no facebook é um daqueles números que a gente olha com muito orgulho sem às vezes não entender direito o que ele significa né serem 10 mil pessoas que pelo menos de alguma forma é se identificaram com o projeto seja pelo blog seja pelo youtube seja pelos cursos seja pela própria página do facebook muita gente não conhece nem o blog e segue a página do facebook ou seja por alguma relação próxima comigo querendo ajudar o projeto a andar e eu acho que é principalmente disso do andamento do projeto que eu quero conversar com vocês hoje mas se você está vendo esse vídeo também você deve ter visto é o título né de perseverança e eu acho que essa é uma palavra importante é principalmente quando os projetos ainda não estão nessa fase de 10 mil alguma coisa não que isso seja é uma coisa gigantesca mas já é um número de alegrar muito e motivar muito a continuar no trabalho tá mas eu quero é na verdade olhar dois anos atrás quando num sábado maluco é eu resolvi criar esse blog e discutir assuntos que eram extremamente nichados é que eu via acontecendo no submundo dos cursos e e e pouca realmente é exposição desses conteúdos que pareciam tão interessantes então tinham vários lugares né que que conversavam ali que conversavam ali em pequenos grupos mas não existia uma conversa mais ampla né com relação ao 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 todo né a a esses assuntos né é e ao mesmo tempo também perseverança no sentido de ser artista né é eu acho que essa é uma trajetória bem complicada e que a gente tem que discutir em certos em certos em certas questões tá vamos lá dois anos atrás né eu comecei o blog mas essa jornada é ela já vem desde 2009 mais ou menos né eu eu acho que eu já contei essa história algumas vezes mas eu comecei a a a desenhar e a brincar de de copiar né quando eu tinha lá meus sete anos sei lá e levei isso por um bom tempo né sempre com é bastante com essa prática né de da cópia eu aprendi pelo método de gris e tal então foi uma coisa que eu usei desde o começo muito né né e desenvolvi bastante essa questão da percepção aí de espaços é e conseguia atingir é resultados muito interessantes né e aí é a vida da voltas né eu me envolvi muito mais com com música no no colegial aquela coisa da banda né heavy metal tocar guitarra e etc e esqueci um pouco né eu fazia alguns rabiscos ali tinha a admiração por quem desenhava muito bem mas ao mesmo tempo para tinha parado realmente de praticar né e aí em 2009 que realmente é eu retomei essa questão e por que que é importante citar isso na 2009 eu fiz os primeiros cursos eu diria a com relação a isso que foram em na escola meliês eu estudei com o ricardo riamonde no curso de acho que chamava canvas se eu não tiver enganado é uma das primeiras turmas né de pintura digital e também fiz o curso sketch com maurício sampaio de design de personagens naquela época eu já pensava um pouco nessa coisa de mudar de ramo eu tinha acabado de trabalhar um bom tempo estagiando com um consultorio estratégico e tal aquela coisa que é tinha passado pela minha cabeça mas que já tava meio meio em dúvida ali né então eu comecei a buscar formas de de realmente testar esse mercado e aí lógico depois disso tinha tive múltiplas né buscas e e erros e e muito muito estudo também é mas eu acho que o mais importante de tudo é perceber que 2009 quando eu tinha lá meus 22 anos fazem 8 anos aí né é e agora por exemplo eu coloquei essa imagem de fundo essa acho que foi a primeira imagem que eu fiz assim que realmente me despertou uma coisa de eu tô começando a gostar um pouco mais né do que eu faço hoje em dia é lógico a gente sempre olha depois a gente percebe uma série de problemas né e tal e a gente já sabe que melhorar e isso é bom né a gente sempre olhar pra trás com aquele gostinho de quero mais né mas ao mesmo tempo é a primeira vez que eu penduro alguma coisa na parede eu postei recentemente que eu fiz enquadrei né e coloquei na parede primeira vez que eu penduro alguma coisa na parede assim e falo realmente eu fiquei feliz com o resultado nesse momento né apesar de saber de todas as questões a melhorar tá e isso levou praticamente oito anos pra acontecer não que eu não goste de outros desenhos que eu fiz eu gosto de bastante coisa ao longo do caminho e tal mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente acha que a coisa vai acontecer do dia pra noite isso pode até acontecer pra algumas pessoas que tem ali uma dedicação mega é é outlier né ponto fora da curva completo né que desde o começo tava ali estudando direto e e tinha disponibilidade para fazer isso e achou os caminhos certos e e realmente se dedicou muito pode ser que esse essa trajetória se encurte em termos de anos mas em termos de horas com certeza não né foram muitas horas dedicadas para chegar lá e o meu processo como foi muito instável e muito orgânico em termos de trabalhar em banco em termos de fazer mil cursos diferentes em errar muito tentar achar uma fórmula mágica por muitos anos e perceber que realmente eu tava deixando muita prática para trás isso depois de muitos anos né levou muito tempo e é necessário muita muita resiliência para continuar então uma coisa eu vi uma vez eu não lembro nem quem falou isso mas eu achei muito interessante é que motivos para desistir na verdade acho que eu vi numa numa entrevista né motivos para desistir a gente tem inúmeros ao longo da trajetória artística o que a gente precisa encontrar motivos e formas de continuar fazendo tá é isso vem com o tempo qualidade vem com a prática repetição com o questionamento o grande problema né é quando a gente para de tentar né eu levei oito anos para chegar no ponto que eu tô que é um ponto que eu ainda de vez em quando fico meio deprimido assim com a quantidade de coisas que ainda tem pela frente né a gente tem um pouco dessa dessa talvez deprimido não tenha sido a palavra certa né mas fico preocupado né com um milhão de coisas que tem que fazer você abre a página do artstation e a sua arte não bate com com os caras os caras estão muito na frente etc e tal mas ao mesmo tempo né eu acho que é legal a gente olhar para trás e ver tudo que evoluiu até aqui né e os anos que se passaram e os problemas que vieram as soluções que a gente conseguiu encontrar para esses problemas e como é que a gente desenvolveu para chegar lá tá é então pode parecer até uma coisa muito rápida né essa coisa dos dois anos de blog e a escala que a coisa tomou apesar de ser uma escala pequena frente a outras coisas né 10 mil pessoas nesse nicho de da prática artística é uma coisa gigantesca né e terem 10 mil pessoas ouvindo entre aspas né o que você fala é é é um senso de responsabilidade que tem que ser colocado que é é é por um lado muito legal mas por um lado assustador né mas não não são só dois anos né são oito anos de prática artística de tentativa e erro de ser como eu escrevi no no post que eu fiz quando o blog fez dois anos né eu já fui desde que eu tomei a decisão pra ser de ser artista né eu já fui aluno por muito tempo e ainda sou né eu já fui eu já fiz logo já fiz ilustração já fiz concept art já trabalhei em banco já trabalhei em consultoria já fui escritor editor administrador e blogueiro youtuber contador porque tocar uma empresa também não é aquelas mil maravilhas todo mundo acha que é só trabalhar de casa e e coisa linda de bermuda então é essa o com orgânico né é o processo e o quanto a gente tem que dar murro em ponta de faca pra realmente se mover é eu acho que é o ponto que tem que tem que ficar não é do dia pra noite são anos e anos então é eu acho que todo esse vídeo aqui tá sendo feito primeiro pra agradecer todos vocês cada um que ajudou o projeto a crescer até hoje é e por outro lado também dizer que se você tá nessa situação de trocar de carreira se de querer se meter com alguma coisa diferente mais criativa ou se você tá já nesse meio artístico e meio frustrado com o andamento das coisas uma coisa é fato vai levar tempo mudanças de carreira e a decisão de ter uma carreira criativa eu tendo a dizer e esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre isso tendo a dizer que não é uma decisão de anos é uma decisão de décadas né as vezes pode levar uma década pra você chegar a algum momento que realmente te conforte que você esteja estável eu por exemplo ainda espero né tenho dois anos pela frente pra bater uma década aí de estudos e exploração e experimentação nesse universo artístico mas quando bater dez anos é lógico não é dez anos oi chegamos no sucesso mas que eu quero dizer assim é daqui a dois anos eu espero estar mais próximo dessa estabilidade caminhando em direção a isso né e aí eu vou olhar pra trás aquele moleque que tomou certas decisões lá em 2009 que hoje refletem no que é a minha vida né e e vou ver que o principal de tudo foi perseverança foi continuar fazendo e arranjando formas para continuar fazendo já tive motivos o suficiente para desistir sejam eles pressão familiar sejam eles pressão pessoal sejam eles amigos sejam eles incerteza financeira ego uma série de questões né a gente bate muito de frente por a gente está sendo diferente da maioria né mesmo que isso seja uma criação da nossa cabeça o que é pior ainda acho que a gente imagina que as pessoas pensam horrores da gente o que na verdade muitas vezes ninguém está nem aí estão só vivendo as próprias vidas tá é mas por outro lado também a gente tem exemplos de pessoas que realmente não acreditam que no que a gente faz e isso vai ter em todas as situações é a não ser que você faça aquele script bem certinho é que a gente já percebe que a nossa geração inteira inteira mas muita gente da nossa geração não acredita mais nessa questão né então eu quis deixar esse vídeo bem transparente porque eu sou assim né o meu canal é assim minha vida é assim meu projeto é assim sempre tentando melhorar e sempre tentando deixar da forma mais orgânica e menos florida né porque eu acho que essa vida não é florida a vida de artista ela é tem uma série de questões que são difíceis pra cacete de lidar e realmente não é só sucessos e muitas vezes vai dar tudo errado a questão é sempre arranjar formas de continuar fazendo tá é por fim e ainda nesse tópico uma outra coisa que é importante é lembrar que a prática artística ela não é só uma forma de ganhar dinheiro de gerar soluções visuais para um cliente mas sim uma série de outras questões importantíssimas para o próprio para a própria pessoa né para mim foi uma forma de introspecção impressionante principalmente na mão do Maurício Takiguchi lá fazendo um ano e meio do curso dele é eu realmente aprendi a desacelerar muito e rever muitas questões sobre o meu ego coisas que lógico eu ainda abrigo até hoje coisas que levam muito tempo e eu já discuti muito mais profundamente em um post lá do blog é vou linkar aqui embaixo para quem quiser ler mas também é uma forma e eu já discuti isso em outro post vou linkar aqui também uma forma da gente se reconectar com as coisas é admirar a beleza né das coisas à nossa volta com um olhar diferente com uma percepção diferente com um envolvimento diferente é passar horas olhando para a mesma coisa nos mínimos detalhes as mínimas nuances então é uma forma também é uma filosofia de vida né a gente se envolver com alguma coisa assim é nos dois sentidos que eu falei tanto na exploração quanto na exploração do externo quanto na exploração do interno tá então eu é acima de tudo recomendo muito o envolvimento com a prática artística seja a forma que for até outras formas né como movimento dança música etc eu acho que todos eles tem momentos introspectivos as artes visuais foram realmente as que eu escolhi para me aprofundar mais e realmente também acho que são muito é as recompensas são muito grandes né conhecer outros artistas discutir a forma como eles pensam como eles veem o mundo é realmente muito bacana beleza galera então é isso que eu queria falar para vocês e lógico mais uma vez muito obrigado somos 10 mil em torno dessa comunidade que tem feito a comunidade ajudado né a a indústria artística brasileira a crescer eu sei que dentro desses 10 mil tem grandes nomes que já são e que serão os artistas que vão formar essa 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 base né da arte brasileira no futuro tá é lógico não que eu queira dizer que eu vou ter nada a ver com isso só tô dizendo que essa comunidade é tão pequena que a gente tá todo mundo junto ali é e realmente interage muito beleza galera então é isso muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau